Nossa, nosso ácido úrico não vai subir? E o que que acontece? O problema em si não é o ácido úrico, o problema maior é a gota, que é a inflamação em uma articulação, certo? Então, o que que eu quero que você entenda? Gota tem relação com síndrome metabólica, obesidade, tá? Resistência à insulina. Então, a gota é uma inflamação na articulação, tá? Então, o que aumenta muito a produção até de ácido úrico pelo fígado é o excesso de frutose. Não o excesso de fruta, até o excesso de fruta pode aumentar essa produção de ácido úrico, mas comendo a fruta a gente controla. O problema é o excesso de suco de fruta, suco 100% fruta, excesso principalmente de frutose no açúcar, no açúcar refinado, que tá muito concentrado em frutose. Então, açúcar da sobremesa, açúcar dos doces, né? Os açúcares nos industrializados, o excesso até do açúcar no suco de fruta, tá? Então, assim, geralmente dietas tradicionais, muito rica em farinha, massa, açúcar, isso acaba tendo maior produção de ácido úrico pelo fígado. Porque ali no fígado, pra detoxificar a frutose, tem produção de ácido úrico. E muitas vezes o problema principal é a gota, que é uma inflamação na articulação provocada pelo ácido úrico alto, tá bom? Então, o que tende a piorar muito essa inflamação é o quadro de obesidade, resistência insulínica, sobrepeso, síndrome metabólica, certo? Então, uma alimentação baixa em carboidrato, que retira principalmente frutose, tende a diminuir, reverter gota e melhorar os níveis de ácido úrico.